oi pessoal aqui quem fala é o gabriel e no vídeo de hoje a gente vai jogar minicraft quem gosta de minicraft deixa o like e se inscreve no canal e deixa na descrição se você adora ou não quando entrar eu já volto gente entrei aqui não eu não caí eu não caí gente eu caí aqui eu odeio que eu não caí aqui pronto onde está minha casa onde está minha casa cheia não é isso eu já dou pra perceber e é outra qual é a escola é isso gente quando eu achar minha casa eu já volto gente achei minha casa que ela está aqui e hoje o objetivo é fazer uma careta de diamante é a gente vai ter que minerar então quando eu achar uma caverna eu já volto gente eu não achei minha caverna mas quando eu estava achando a caverna eu achei isso eu vou explorar e depois eu exploro isso que é onde tem itens eu acho que é e isso sabe ó porque ali ó tem um barul com itens eu só vou olhar depois pra ver nossa gente achei essa câmera linda vou trocar de cama e isso é uma caverna e isso é uma caverna e isso é uma caverna porque não é mas eu achei e isso é aqui mas eu achei só tinha uma cor de tempo que são e aqui, o que tem? tá, tem um pequeno vidro mas nada ai gente, eu tô curioso imagina ter ouro nossa, ia ser muito legal tipo 10 ouros nossa, ia ser muito, 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 muito legal eu acho que não vai ter não gente, minha bateria tá acabando pronto, eu vou pôr o meu celular pra carregar pra vocês não verem essa tela escura pronto agora vai tá irmã de volta gente, eu só vou ver essa casa nada e vou ver isso 6 diamantes espero, deixa eu pegar isso primeiro 6 diamantes isso vou rapar tudo isso é isso pronto nossa gente tô feito agora é só eu morrer vou tirar a mordura e é só eu morrer tira isso tira isso isso tira isso tira isso tira isso tira isso 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 pronto gente eu posso morrer não vou selar então a gente tá feitíssimo tira essa cama porque eu achei uma muito mais linda que essa aqui fica maciando nossa, olha que linda ficou descocado vou guardar aqui guarda isso guarda isso guarda isso guarda um pack guarda isso guarda esse pintural não tinha mais nada tinha não tá guarda isso 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 massa eu também pegue lá terra um sino eu não guardei o que eu queria guardar impressionante guardei tudo o que eu queria agora eu vou pôr minha arma de volta então gente a gente já pode fazer a gente nem precisa sair daqui ó tá tá uma picareta e ainda vai sobrar cinco diamantes gente eu vou tentar pegar o obsidian e sorte minha que já tinha obsidian lá também tinha três e seis pronto eu vou nascer eu vou fazer lá não não vou fazer o obsidian eu vou em busca de lava já volto gente olha o que eu achei lava peguei quase que não lava né mas vai com tem gente assim aqui e agora eu vou pegar o meus a gente eu esqueci que não faz obsidian só faz uma então acho que eu já sei e ó É, gente, só deu pra fazer Uma besidia E Gente, se vocês gostaram do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal E fui!